Salva! Nossa senhora! Eita, Alex! Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, galera, quero estar aqui conversando com vocês, mano. Você quer comprar um relógio estilo Apple Watch, rapaziada, por um preço bem da hora? Rapaziada, então, esse relógio, galera, tá custando 50 reais. A metade do preço de 100, ele estava custando 50. Então, corra agora no primeiro link da descrição para estar garantindo o seu relógio. Fechou? Esse relógio tá muito top mesmo, nego. Tô felizão, pôs moleque na quebrada, tão focado nos cabelos, dói no trato, nos parceiro pra ficar lindão. E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa, já saiu da vida louca e agora tá firmão. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fab Gameplays. Então, rapaziada, mano, hoje eu tô aqui no GTA, tá ligado? Tá aí meu parceiro Alex, mano, salve aí, Alex. Ó! Então, rapaziada, tamo dando um rolezinho aqui de motinho, Alex KR 1200, eu com a XJ do Renato. Só vamo, moleque. Bora ir pra onde aí, Alex? Você que conhece a cidade. Só vamo, cachorro. Então, rapaziada, não esqueça de tá passando o canal do Alex, tá ligado? Pra vocês. E só vamo, cachorro. Ó! Cê é louco, filho. Manda o grauzão aí, Alex. Ó! É realmente difícil, mano. Eita! Toma! Cê é louco, rapaziada. A XJ do Renato tá muito foda. Se você quiser baixar aí, mano, vai estar na descrição, tá ligado? E os créditos também. Pô, calma. Dá uma aliviadinha aqui na quinta aqui, louco. Acostei. Deixa eu. Para encostar aqui então, mano. Ó! Aquela aliviadinha de leves aqui, né? Porque tá meio foda. Caralho, Alex. Essa moto é o catapelo, hein, mano? Ó! Caramba, tá. Cê é louco, mano. Chave demais, hein, véi? É, já tá no pico. Bora. Bora, 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 bora. Dá aquela aliviadinha de leves. Só vamo, né, Alex? Porque pra quem tá grossa já sabe, né, mano? Então. Se não, a moto tá puxando. Eu já não manjo não, mano. Tá ligado? Cê manja aí, cê é o toque, né, parça? É. Só vamo. Ó! Cê é louco. A bicha tá ferrando, hein, mano? Tá dando os brazinhos nessa moto aí? Nada, parça. Não, puxadinho de leves. Puxadinho de leves. Não vai dar, não, ó. Quer ver, ó? Vou tentar aqui, ó. Pisado, hein, parça. Ó. Ó, cê é louco. Faço pela placa. Fala tu, Alex. Aqui, ó. Não tô fazendo nada. Vou dar um grau. Bora dar um grauzinho, né, parça? Cê é louco. Então, rapaziada. Esqueça de tá deixando o like, não. Fechou, mano? E só vamo daquele jeito, moleque, ó. Ó, Alex, que isso? Pé no banco ainda, Alex? É. Meu amigo. Cuidado aí, louco. Pra cê não cair. Cê é doido, mano. Aqui vamo aí, fio. Só vamo. Ó. Passar na favela, né, velho? Bora passar na favela, mano. Pode, eu vamo... Daquele jeito, parça. Daquele picadinho aqui, ó. Beleza. Cê que conhece aí, né, Alex? Eu não manjo nada, não, filho. Daquele picado na terra, né? Haha. Só vamo. Eita, mano. Cuidado aí, velho. Cuidado aí. Fechou, mano. Tô indo aqui, tô acompanhando, parça. Cê é louco, só a terra aqui, hein. Vai ficar com... Nossa. Pé pelo modo. Ó o poeirão subindo. Não é, velho? Cê tá doido. Só vamo. Ó. Cê é louco, poeirão do caramba, mano. Cê é guerreiro, hein, mano. Meteu uma XJ no meio da terra, hein. Hahaha. Ela não corre direito, não, parça. Nesses cantos aqui, cê é louco, mano. Pai, não. Hahaha. Aí, ó. Bicamos aí já. Ó. Pavelona aqui. Dá pra não ser roubado, hein, louco. Os caras ficarem aí. Sei lá, hein, mano. É, os caras ficam por aqui mesmo, velho. Só vamo. Ó. Tá, aqui. Joga pro lado de cá. Aqui tem que ter total controle, velho. Pra não bater, tá ligado, Alex? É, porque cê é louco. Tô cheio de carro. Ó. Só vamo, cachorro. É, bico pro lado de cá. Ó. Tô cheio de coisa aqui, velho. Só vamo, só vamo. Bora. Cadê os caras daqui? Tem ninguém aqui, não? É, mano. Não tem ninguém na cidade, tá ligado? Tô achando estranho, velho. Acontecendo alguma coisa que nós não sabemos, cachorro. Vamo dar um rolezinho aqui hoje. Algo de errado não tá certo. É, mano. Eita. Bora aqui, mano. Amado já logo deu um... Tem cachorro. Tem cachorro meando aí, mano. Que eu tô ouvindo, tá ligado? Tá que salve. Haha. Só vamo, Alex. Ó. Eita, mano. Ó, o que você tá vindo ali pra praia? Ah, mano. Bora dar um role lá, então. Só vamo, cachorro. Vamo passar por cima aqui, ó. Daquela subida aqui na terra. Eita, mano. Cê é louco, Alex. Tá o toque ali na frente ali, mano. Só vamo. Aí, ó. Ó. Só pega, só pega isso daí, então. Ó. Ó o de ladão, de ladão. O famoso de ladão, Alex. É. Ó. Ó o Alex no grauzão. Chama, cachorro. Ó. Chama de lá, ó. Já tá desenrolado mesmo, hein, mano. Vamo encostar na praia, então, Alex. Daquele jeito, parceiro. Bora. Faz aquele dezinho pra nós aí, mano. Oi? Faz aquele dezinho pra nós. Hahaha. Ó. Dá aquela fortalecida no dezinho. Ah, qual é, Alex? Depois eu pago. Vou dar uma rolazinha lá na praia, lá. Depois eu pago. Uma coca ainda. Tô com fome, parceiro. Aquela coca aí, eu não fortalecei? Hã. Vá, vá. Bora. Tá aquele jeito. Ó. Aquele jeito pesado. Se você conseguir, Alex, levar no grau, quer ver? Pera aí, pera aí. Vamo ver se você consegue levar no grau dessa reta aqui até lá embaixo. Se você conseguir, Alex. Até lá embaixo. Você me dá o quê? Ó. Te dou o quê? 500 conto, Alex. Se você conseguir levar no grau. Vai, devagarzinho. Pode ir muito rápido, não. Vai. Vamo ver se você é manja mesmo. Ó, ia, mano. Não é que o bicho é desenrolado mesmo? Ó. Se liga. Daqui a pouco vai dar pé no banco aí. Cê é louco. Vou perder 500 conto, mano. Ó. Opa, caiu. Eita. Ó. Cê é louco, parça. Ó. Tá casinho. Bichão tá desenrolado mesmo. Eita, mano. Vou perder 500 conto, nada. Cai, velho. Ele perdeu. Eu vou passar, vou passar. Ó, ó. Eita, mano. Sete. Alex, não creio que eu perdi 500 conto com você, parça. Cê deu quentão, hein. Ai, meu Deus, mano. Chegamos na praia aqui, ó. Salvamos, cachorro. Ó. Ele já não ficava um pouquinho aqui na praia depois. Caralho, Alex. Perdi 500 conto com você, parça. Cê manja no grau mesmo, hein, velho. Mano, não é de quentão, né, mano. Salvamos. Nossa. Nossa senhora. Eita, Alex. Errou, hein. Posta aí, posta aí. Ei, calma aí, calma aí, calma aí, polícia. Calma aí. Posso parar mais, hein? Essa da moto aí. Cidadão. Ih, caralho. Pô, senhor. Ih, cara. Caralho. Documento do veículo dos dois aí, por favor. Aí, meu senhor. Tá aí, ó. Vou tá encontrando... Vou tá revistando vocês aqui. Eu vou tá encontrando alguma coisa ilícita com vocês aí. Tem nada, não, senhor. Só encontrar você tá conduzindo vocês e guichando suas motos aqui, tá ligado? Não, senhor. Que isso. Tamo de boa aqui. Tamo suave. Tá originalzinha. Documento em tiro. Vou puxar a placa 10 aqui pra me ver, então. Beleza. Puxa, puxa. Caralho, Alex. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cê é louco, mano. Ainda bem que as motos são original, hein. É, mano. Cê é louco, Alex. Caralho, mano. Não tem nem como voltar, o bagulho tá na... Mano, cê é louco, velho. Se ele deixasse... Eita, mano. Caralho, assim. Cê é louco, mano. Se tivesse um pouco aberto, nós ia dar fuga, parça. É, mas só já tava em cima, cê é. É, mano. Cê é louco, velho. Tô com medo, hein, mano. Não, galera. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cê é louco, mano. Mano, fechará a rua, parça. Né, mano? Mano, será? Vem, vem. Foi feita a busca ali. Não foi encontrado nenhum chute B.O. Mas, é... O que cê não tá fazendo aqui na cidade? Pai, estamos só de um mole mesmo, senhor. Só um dano mesmo, tá ligado? E essas motos aí são suas, aí? Sim, claro. Sim, sim. Trabalho pra comprar. Então. Dá pra ver, iguana, que essa moto aqui, ó. Ela tá com uma placa meia raspada. Não sei se vocês praticam grau, alguma coisa do tipo aí. Ah, vamos lá no final de semana, mas... Tá ligado que é proibido, né? É, proibido. Não, vai tá trocando aí, deixando tudo certinho, tá ligado? É porque hoje nós só tava na minha pressa, entendeu? Aham, eu vou tá dispensando vocês aqui, porque hoje eu tô tranquilo. Então, é... Ou vocês vazam logo aqui, ou então eu vou tá aprendendo vocês aí. Beleza, beleza. Beleza. Aí, vamos sair. Valeu, falou bom trabalho. Até mais, até mais. Valeu, bom dia aí. Bom dia.